O Guinness Book é a principal fonte quando o assunto são recordes e marcas quebradas pelo mundo afora. Alguns completamente inúteis, outros bem interessantes, o livro até hoje é muito cultuado pelos amantes de cultura pop e conhecimento inútil. Porém, hoje vamos ver alguns dos recordes do futebol brasileiro no Guinness. Começando por Tiago Neves, que nos tempos de Fluminense empolgou a torcida em uma virada apoteótica contra a LDU do Equador, na final da Libertadores. Na época final contava com dois jogos, e no jogo de Ido Fluminense havia perdido por 4 a 2 no Equador. Mesmo com a vitória já praticamente na mão dos equatorianos, no jogo de volta no Maracanã aos seis minutos de jogo, Bolanhos abriu o placar para a LDU. O que poderia ser o fim, não foi. O então jovem Tiago Neves marcou três vezes, dando ao Fluminense a vitória por 3 a 1, empatando a partida no agregado em 5 a 5, levando o jogo para a prorrogação. Porém, nos pênaltis, o Fluminense perdeu por 3 a 1, com Tiago Neves perdendo sua cobrança. Agora para a segunda cobrança do Fluminense, Cevalhos balança, Tiago Neves bateu o pênalti, Cevalhos pegou! Mas apesar da derrota, o meia-tricolor em 2022 entrou para o Guinness Book como o primeiro e único homem a marcar três gols em uma final de Libertadores, no mesmo jogo. Muito antes de Rogério Senna ser um grande artilheiro, em 1970 um goleiro entrou para o livro dos recordes por um gol bem incomum. Neste ano, o Birajara vestia a camisa do Flamengo, em um jogo válido pelo Campeonato Carioca, contra o Madureira, no estádio luso-brasileiro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, aconteceu um feito incrível até o momento. O goleiro rubro-negro chutou direto de sua meta, a bola cruzou todo o campo e foi parar no fundo da rede adversária. O guarda-metas entrou para o livro dos recordes como o primeiro gol de goleiro marcado com bola rolando de sua baliza até a baliza adversária. Além do Guinness, o gol foi reconhecido como o primeiro gol de goleiro da história do futebol brasileiro. Porém, ainda não foi reconhecido como o gol com maior distância. Na época, a medida do campo era de 120 metros. Como o chute foi de sua baliza até a baliza adversária, supõe-se que a bola cruzou toda essa distância. Até o momento, o gol mais distante do mundo reconhecido pelo Guinness é do goleiro Tom King que converteu um tiro de meta. O chute percorreu 96,1 metros e é o gol mais distante do mundo até o momento. Rogério Senna recebeu três certificados do livro dos recordes. O lendário goleiro do São Paulo atuou no tricolor paulista por 25 anos ininterruptos. Ao todo foram mais de mil jogos, 18 títulos e 131 gols, contando jogos oficiais e não oficiais. Hoje, Senna é o jogador com mais jogos com a camisa do São Paulo e o décimo maior artilheiro da história do clube. Em 2014, recebeu o certificado do Guinness Book pelos seguintes feitos. Na época, com 1.117 jogos, sendo 1.081 em competições oficiais, Rogério foi o jogador que mais disputou partidas pelo mesmo clube. Ele também foi o jogador que mais vezes foi capitão do mesmo time, ao todo vestiu a braçadeira em 886 jogos. Outro recorde reconhecido pelo Guinness foi de goleiro com maior número de gols, sendo 114 gols em jogos oficiais. Até sua aposentadoria, em 2015, Rogério Senna disputou 1.237 jogos entre oficiais e não oficiais. Então é isso. Deixe nos comentários se você quer saber mais recordes do futebol. Não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL